E aí gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Mundo Curiosidade TV. Antes de começar, eu já peço que você se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like para fortalecer. Saiba detalhes sobre o que vai acontecer na reta final de Gênesis. Com a previsão de encerramento para a próxima segunda-feira, dia 22, a novela Gênesis mostra em sua reta final a descida de Deus do céu. Na ocasião, o dono do mundo caminhará entre seu povo, além de informar que os hebreus deixarão de lado a fé e, consequentemente, eslubarão suas palavras na trama bíblica inédita da Record TV. Apesar disso, o Todo-Poderoso fará questão de enviar um profeta para libertá-los da escravidão do Egito. Segundo o autor Flávio Galvão, em trébito de ser divino, Dom Valentino Camilo Pelegrini, Estéfano Ribeiro e Rafael Castro, Em entrevista concedida ao site Notícias da TV, Deus assumirá o papel de mendigo e andará pelas ruas de Avarice, sem que ninguém saiba de quem se trata. Fora isso, os casamentos também não estarão descartados. Dentre eles, as de Dina e Danoel, Kefra e Kairis, Potifar e Manisa. Esses são os últimos que acabarão se entendendo, em definitivo, após um plano armado por ele justamente com esse objetivo. Já Mackenzie recebe um castigo de Chesh, o qual fará com que um homem volte a circular entre as virgens do Arém, sem tornar conhecimento de que Seth cometeu um equívoco na cirurgia de castração dele. E para encerrar, o público ainda verá Marinette sofrer um sequestro de Apepi e ser revelado como a grande vilã da história, uma vez que ela matou a Marílis e a Dijá, além de ter exilado a segunda esposa real, Nanúbia. E para a Marílis e a Dijá, além de ter exilado a Marílis e a Dijá, além de ter exilado a Marílis e a Dijá,